MÚSICA 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 Não tem mais habilidade. A solução está falado. Amores amigos irmãos. A cada passo de maus nada. Sempre juntos nas batalhas. Eu escolhi viver. É o lugar bem aqui ó É o lugar bem aqui ó Que não estou sozinho A vida saque seu caminho Juntos vamos levantar Nunca esquecer Estamos lá dentro Lendo no banheiro Lendo no banheiro Lendo no banheiro Lendo no banheiro ainda? Recarregou? Lendo no banheiro Lendo no banheiro Quebrar Barreiras Sofrer Fraquezas Ao dividir a felicidade Ela se multiplica Ao dividir a nossas tristezas E ensai as vagas Barreiras Defesa da tribuna O que a vida é dividir Viver é compartilhar Juntos vamos levantar Lendo no banheiro 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 Amando em Onu Lendo no banheiro Lendo no banheiro Viver é uma sal Você tá imbblando É o terrarso da Aquarius Ó Viel, vai instar vai instar aqui Não vai, não vai, calma. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Bravo! Bravo!